Ei, ei, ei E aí, Didi Gui da Ziota, vagabundo, vem, meu cachorro Hoje o fudonzinho nessa madruga promete 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 Bet you, Bet you, Bet you, Bet you, Bet you Ah, mulher, eu tô boladão Ah, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxinho Se tu não quer, passa bem que tá vindo Outubro, cê tem de mim, não quer Passa bem que tem de mim, cê tem de mim Não quer, passa bem que tem de mim, cê tem de mim Ei, 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 ei E aí, grita zero, tá vagabundo vendo, hein cachorro Hoje o fuderzinho nessa madruga promete Mec e mec e fuck you, fuck you Mec e mec e fuck you Mec e fuck you Mec e fui PENGIN PENGIN